Olá pessoal, quando o assunto é fixação profissional, agilidade, precisão e ergonomia são fundamentais, por isso a Wunder oferece o que há de melhor para quem trabalha com marcenaria, estofaria, fabricação de calçados e embalagens de madeira, MDF e muitas outras atividades que exigem produtividade com máxima segurança e um trabalho de fixação de padrão profissional. E por falar em agilidade, que tal conhecer agora um produto que vai facilitar o seu trabalho e trazer mais resultados para a sua produção? É o grampeador pinador elétrico GPE 816 da Wunder. Vamos conferir! Ideal para montagem de móveis, estofados, molduras, entre muitas outras aplicações manuais, o grampeador pinador elétrico Funder agiliza os trabalhos de fixação, pois dispensa o uso de outros equipamentos adicionais, sendo portátil e de fácil manuseio. Além disso, ele é rápido, oferece maior conforto durante o uso e conta com um importante sistema de segurança que faz toda a diferença. Um dispositivo que só permite o acionamento do grampeador pinador quando ele estiver pressionado à peça, evitando os disparos involuntários. Ou seja, é muito mais praticidade para o seu trabalho, com a segurança que você precisa para ter um excelente acabamento. O grampeador pinador elétrico Wunder está disponível nas tensões 127 e 220 volts e seus resultados ficam claros quando observamos seus diferenciais e benefícios. Ele possui empunhadura emborrachada, que confere maior conforto ao operador, ajuste de profundidade dos grampos e pinos, adequando-se a cada necessidade, além de indicador de término dos grampos e pinos, que facilita o controle para reposição. E não esqueça, utilize sempre os grampos e pinos originais da Wunder, recomendados para o seu equipamento. Assim, você garante o melhor resultado, maior vida útil do produto e o máximo desempenho nos trabalhos de fixação. No trabalho profissional, o uso de EPIs é indispensável. Por isso, conte sempre com os nossos equipamentos para sua segurança e proteção. Na hora de usar o grampeador pinador Wunder, por exemplo, use as luvas de segurança, óculos e os protetores auditivos completam tudo o que você precisa para trabalhar. Ferramenta profissional é Wunder, produto sem comparação, também para fixação e acabamento. Para ficar por dentro das novidades da Wunder, continue com a gente e confira os principais destaques do melhor e mais completo mix profissional do mercado, aqui no Foco no Produto. Muito obrigado, tchau! Tchau!